Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! De Espelho Inicial 1960 Incêndio Permanente Camélias prolongadas sobre o tempo, no centro do inverno o teu sorriso, uniformemente pálido, nas rosas enregeladas, os lábios, todos os segredos. Depois do incêndio, a loucura insatisfeita, já cansada de mar, como lanterna de poente, unicamente os braços. Rarearam as enseadas, os canaviais nos beijos, a certeza nos pulsos encobertos de manhã. Raros oásis no silêncio dos seios. Nunca mais o pavor no sangue das gazelas percorridas pelas estrelas e os deuses. Jamais a planície nos flancos dos barcos, os charcos na cintura dos carrosséis, os espelhos recordados, nos olhos das imagens, refletidas na parte inferior do pensamento. Mas os anjos romperam o negrume nas veias do adeus no espanto. De Tatuagem 1961 Outubro Estas noites de mar encrustadas de luz, ou estes olhos de polos distanciados no nada, este ódio de chuva, este dia, montanha, esta arma de boca, ou tempo encontrado, com relógios na montra, este ardor de palavras no perfil das bocas, este grito que tenho nas mãos misturadas, ou mãos misturadas que tenho de outubro, no sabor picante sentido nas casas. De Cidadelas Submersas 1961 Poema do Mar Tentemos as auroras dos espelhos, tentemos a espada, nada nos olhos impede a água e o cavalo do espaço. Amanhã, seifou-nos da garganta, pesadelos ritmados de noite. Tentemos a saudade e o voo. É a gaivota que marca a distância no ventre vicioso dos cais. Nada nos impede o amor nem a solidão. Tentemos o encontro fixo nos lábios das estátuas. O rosto da chuva é o sexo das fontes. Tentemos misturar os cabelos. Nada impedirá no suicídio o encontro vegetal das mãos. Infinito O indistinto é como nos teus olhos a saliva das estrelas. Balões de ósseo amarelo a caminharem de serem. Como os teus braços em redor da terra e a terra em redor dos meus joelhos, como o infinito rouco dos teus beijos, o infinito louco dos desejos. De verão coincidente 1962 Invocação ao amor Pedir-te a sensação, a água, o travo, aquele odor antigo de uma parede branca. Pedir-te da vertigem a certeza que tens nos olhos quando me desejas. Pedir-te sobre a mão a boca inchada, um rastro de saliva na garganta. Pedir-te que me dispas e me deites de borco e os meus seios na tua cara. Pedir-te que me olhes e me aceites, me percorras, me invadas, me precintas. Pedir-te que me peças que te queira nos separar das horas sobre a língua. Pedir-te sobre a mão a boca inchada, um rastro de saliva na garganta. De amor habitado 1963 Regozijo O amor é feito de pequenos regozijos, de pequenos caminhos, atalhos, reentrâncias, aquelas reentrâncias que só o regozijo chama, de pequenos objetos que o regozijo queima. Dedos De cobre, o lateral cone dos teus dedos, a espessa com textura. Cobre só de estrutura e de cimento, de vísceras e metais, de musgo liso muscular estreito. De Candelabro, 1964 Tu, com esse teu ar de arcanjo negro, pálido e magro, triste e aleado, ficas por vezes quase etéreo, calado, enquanto eu te olho docemente. Num espanto condenado, quase místico, de bruço me secreta a tua beira. E numa espécie de prece, porque existes, aleado, magro, belo e triste. Estou de joelhos, meu amor, e beijo-te. Cativa Nunca cativa me senti, cansada, de estar cativa ou por ti, calada, nua, rendida, detida, eternamente, pois se cativa é querer-se cativada, pelo desejo ou ser-se dominada, a vontade mais rouca que me queiras. Cativa tento ser não recusada, cativa, para sempre, e algemada, ao teu amor por uma vida inteira. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.